A CIDADE NO BRASIL Não liga pra minha fama Ou se eu tô com grana Me dá um beijo e ela já gama Me chama de vagabundo, já chamo de dama Eu te chamo quando você tá na cama Mano, ela é surtada E às vezes ela se acaba Lá no Mac, lá na praça Ela aguenta se disfarça Quando ela fala, fala Dá um beijo e ela relaxa Mano, ela é sastariana Mano, ela é sastariana Mano, ela é sastariana Mano, ela é sastariana Oh, sastariana Te amo, te abraço, te jogo na cama Te amo, te abraço, te jogo na cama Amado, cada um, toda ouvindo Vida louca e ligo drama Acompanhada por uma taça de vinho Andaremos muitas estradas Mas seremos um só caminho Pelas ruas, caminhando Lado a lado Tá difícil ser certo Nesse mundo errado Mas tentaremos ao máximo Até que estivéssemos juntos Me desculpa Talvez Eu deixei meu ego Sumir a minha mente Eu quero o mundo Eu quero você Se é que me entende Deixa só pra lá O dia for muito cansativo Preciso descansar Eu sempre disse Que meu mundo é o que eu Falo no microfone E eu tô pra te dizer Que você é mais linda do que eu sou Não é à toa Que é o significado do seu nome Que você é mais linda do seu nome